Antes de desistir do amor, grita o meu por favor Se não soube se joga fora, vai o ar e diz que não tem Mas antes disso, não vem se ver Antes de desistir do amor, grita o meu por favor Se não soube se joga fora, vai o ar e diz que não tem Mas antes disso, não vem se ver O amor é livre, vai o ar e diz que não tem Mas antes de desistir do amor, grita o meu por favor Se não soube se joga fora, vai o ar e diz que não tem Mas antes de desistir do amor, grita o meu por favor